O salmo de hoje é um poema escrito com muito sentimento. O título indica que o salmo foi escrito enquanto Davi era agredido impiedosamente por Cuxi, o Benjamita, que era um dos parentes radicais de Saul. Davi confia tanto em sua inocência quanto na certeza da retribuição divina ao merecedor Cuxi. O salmo começa com o salmista clamando a Deus por livramento daqueles que o perseguiam. É muito interessante notar que, embora o salmista estivesse orando por livramento, no salmo ele se refere à ajuda do Senhor como uma realidade certa. Ele vê o Senhor como seu único refúgio para ser preservado de seus inimigos, que o perseguiam, como as feras caçam as suas presas. O salmista também compara seu inimigo a um leão. Naquela época havia muitos leões na região da Palestina. O próprio Davi estava familiarizado com o poder destrutivo desses animais desde o tempo em que cuidava das ovelhas de seu pai, conforme o relato de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Outro tema do salmo é a ira de Deus contra o pecador, a qual não ocorre porque ele não a ama ou porque odeia mais o pecador rebelde. Não. É uma expressão de sua perfeita justiça. Deus ama a todos, mas sua justiça exige que ele derrame sua ira contra aqueles que se rebelaram contra ele. Entre as ameaças de ira, temos uma graciosa oferta de misericórdia. Deus adverte os pecadores de seu perigo e lhes dá espaço para se arrependerem e prevenirem o mal. Ele é lento para punir e muito paciente conosco, não querendo que ninguém pereça. Esse é o nosso Deus. Deus, diante dos desafios da vida, diante dos clamores de justiça, se você não os receber, calma, um dia Deus fará justiça para você. Amém.